Fala galera, beleza? Eu sou Anderson Silva e esse aqui é Notícias da Telona. Segundo consta, o projeto do filme Coringa com Joaquim Fênix era tão mal visto pelos CEOs da Warner que eles reduziram o orçamento do filme pra míseros 55 milhões de dólares. Que vergonha, hein Warner? 55 milhões de dólares e o filme rende pra vocês 1 bilhão e é sucesso de bilheteria. Quer saber mais, gente? Me acompanha aqui que tem notícia pra você todo dia. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou Anderson Silva e esse aqui é Notícias da Telona. Seja bem-vindo. Em Arm of the Death, invasão Las Vegas, a estátua da liberdade onde o alfa Zeus observa o grupo adentrando Las Vegas é idêntica à estátua da liberdade de um grande clássico do cinema Planeta dos Macacos. Você sabia disso? Sabia não? Com certeza. Quer saber mais? Me acompanha aqui que vem notícia todo dia pra você.